Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná participaram de uma expedição científica na Serra do Amolar, situada no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Na visita de quatro dias, que ocorreu em fevereiro, eles coletaram insetos, moluscos e plantas medicinais que podem auxiliar no reconhecimento de novas espécies da biodiversidade da região e na produção de antibióticos para o controle de superbactérias, que por vezes tumultuam a vida nos hospitais. A expedição tem o potencial ainda de ajudar no desenvolvimento de novos compostos para o tratamento do câncer. E para compartilhar ainda mais a experiência dessa jornada dos nossos pesquisadores, o FPR Notícias traz hoje os professores Shirley Glink, do Departamento de Genética da Universidade, e o professor Ângelo Parise Pinto, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, que participaram dessa expedição. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar, então, falando primeiramente sobre a experiência dessa expedição. Vocês foram para a Serra do Amolar junto com outros professores, como a professora Luciane Marinoni e a Carla Campeão, que são do Departamento de Zoologia, e também o professor Carlos Eduardo Bels, do Centro de Estudos do Mar. A ideia era apresentar, então, essa região para outros pesquisadores. Logo mais a gente vai falar também que houve uma integração com outras instituições. Mas vamos começar, então, falando num aspecto mais geral, como foi essa experiência de viajar até o Mato Grosso do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação poder compartilhar um pouco nossas atividades de pesquisa que são realizadas aqui no FPR. Foi muito interessante, embora, para quem trabalha com a biodiversidade, eu tenha visitado diversos locais do Brasil, eu ainda não havia feito alguma expedição científica à região do Pantanal, que é um local bastante rico em biodiversidade. Eu tive uma experiência bastante interessante também. Eu já conheço, eu já conhecia o Pantanal. Eu trabalho com micro-urionismos endofíticos de plantas medicinais do Pantanal, já há quase 20 anos. Mas essa foi a primeira oportunidade de essa coleta de material na Serra do Amolar. Nós fizemos uma visita anterior, há 10 anos atrás, mas é uma região de acesso muito difícil. Só tem acesso até essa região, a Serra do Amolar, por navio, por barco ou por avião. Isso encarece muito a pesquisa. Então, essa oportunidade que nós tivemos de ir até lá e realizar essas coletas, ela foi essencial para a pesquisa, para o andamento das nossas pesquisas dentro da universidade. Ok. E dentro dessas coletas, essa expedição ao Mato Grosso do Sul, ela foi a primeira que trabalhou em várias frentes. A gente tem aqui coletas biológicas de fauna e flora locais, como é o caso da planta Cambará. Especificamente, eu gostaria que a professora comentasse um pouco, porque a planta Cambará, então, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, correto? Sim. A planta Cambará, cujo nome científico é foquisa de vergens, ela é uma planta endêmica do Pantanal. Isso inclui o Pantanal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e também o Pantanal da Bolívia. Então, nós só encontramos essa planta nesses locais. E essa é uma planta cujo relato, na literatura, nos mostra que ela tem propriedades químicas. E essas propriedades, esses compostos produzidos por essa planta, eles podem ser aplicados na medicina e são utilizados na medicina popular. E foi aí o nosso interesse no estudo, na verdade, dos micro-organismos endofíticos, que colonizam, então, essas plantas. E a gente viu também que alguns compostos que podem ser extraídos das folhas dessas plantas, eles podem ser empregados para a produção de possíveis antibióticos, no combate às superbactérias, ou ainda em componentes que podem ser primordiais no tratamento para o câncer. Gostaria que a professora comentasse também dessas propriedades da planta. Sim. A planta, então, como eu estava comentando, ela tem essas propriedades, né? Por isso, inclusive, é utilizada na medicina popular. Entretanto, aqui na UFPR, a gente tem trabalhado com os micro-organismos que vivem dentro da planta. Então, nós coletamos as folhas do camará e, no laboratório, a gente faz um processo de isolamento dos micro-organismos, ou seja, os fungos e bactérias. O nosso interesse principal são nos fungos filamentosos e nas actinobactérias, que são, então, que colonizam essa planta. E existe uma interação entre a planta e os micro-organismos e é por isso que a gente acredita que micro-organismos endofíticos, de plantas medicinais, também possam produzir compostos, assim como as plantas o produzem. Que, muitas vezes, a propriedade química que a planta tem é dada pelos micro-organismos que estão lá dentro e não necessariamente pela planta. Tá certo. E agora, falando sobre essa coleta de fauna e de flora, além da planta também, o professor Ângelo pode comentar sobre isso, tivemos também a coleta de espécies de moscas, moluscos, libélulas, entre outros insetos e animais, que também foram feitas pela primeira vez. Então, qual a importância, professor, dessa coleta, a importância disso, no geral, para a preservação do patrimônio genético aqui do Brasil? Então, é importante destacar que nós estamos numa crise da biodiversidade, então, nós, pesquisadores, estamos correndo contra o tempo para conhecer a nossa biodiversidade antes que ela se extingua. Então, todos os projetos, as pesquisas realizadas sobre biodiversidade iniciam com coletas de amostras. Então, coleta de dados no campo. Essa é uma área, a área da Serra do Amolar, que para muitos grupos que foram foco dessa nossa primeira expedição, não havia informação alguma sobre essas espécies. Então, o primeiro passo para conseguir promover planos de conservação das espécies é conhecer onde elas ocorrem, como elas se interagem com outras. Então, foi fundamental obter dados, amostras da biodiversidade dessa região pela primeira vez e poder, então, iniciar estudos que vão permitir que a gente planeje a conservação, então, dessa biodiversidade. E nesse estudo de conservação e preservação, também é importante a gente lembrar que há material depositado em coleções que não existem mais na natureza, né, professor? Isso. Então, é importante também destacar o papel das coleções biológicas. Esse é um aspecto, acho que é bastante relevante. Então, a UFPR, ela detém diversas coleções biológicas que elas são responsáveis por serem os verdadeiros guardiões do nosso patrimônio, seja ele de morfológico, seja ele genético e até mesmo cultural sobre a biodiversidade. Então, uma das coleções mais importantes, que é parte do material foi depositado, é na coleção entomológica Padre Jesus Santiago Mori, do Departamento de Zoologia. Então, parte desse material vai ficar preservado para gerações futuras e para futuros projetos. A Sheila pode falar um pouco mais sobre as outras coleções microbiológicas, né, que eu acho que fica mais completo, né? Então, nós também, todo esse material que nós isolamos, que é em torno de, nós temos centenas a milhares de micro-organismos que isolamos toda vez. E esses micro-organismos, eles ficam depositados na coleção biológica, na coleção de culturas. Então, nós temos a rede paranaense de coleções microbianas e essa coleção, então, guarda, né, de maneira, com garantia de qualidade e a viabilidade desse material para o resto da vida. Então, esse material que muitas vezes nós isolamos e que pertencem a espécies novas, né, que só existe, então, nessa região do Pantanal, fica preservado para futuras gerações. E isso é mais importante ainda quando a gente menciona esses micro-organismos que produzem compostos com atividade biológica, contra bactérias multiresistentes, contra células tumorais. E nós os depositamos nessa coleção e os mantemos vivos. Então, as próximas gerações podem utilizar, continuar a prospecção desse material graças a essas coleções que a UFPR mantém. Perfeito. É importante lembrar também que, além da UFPR, tivemos outras instituições que participaram dessa expedição, como não só universidades públicas, mas também privadas, o Hospital Albert Einstein, o Instituto Butantan. Então, na visão dos dois, qual é a importância e a relevância que a gente tem falando agora de um caráter científico para essa integração de conhecimento também, para essa conversação entre várias instituições científicas do Brasil? É, entre as instituições que participaram da expedição, acho que um destaque é para o Museu Nacional, que acabou tendo uma grande tragédia, um grande incêndio, que nós perdemos, então, a nossa maior coleção de história natural da América Latina, inclusive, e alguns dos pesquisadores que participaram da expedição estavam tentando reconstruir parte do acervo através dessas expedições e dessa expedição em particular. Então, a integração foi um ponto muito importante para que pudéssemos, então, trocar experiências e, no caso do Museu Nacional, recuperar parte do acervo que foi destruído naquela grande tragédia. Ok. Infelizmente, o nosso tempo por hoje acabou. Gostaria de agradecer a presença dos professores Ângelo do Departamento de Zoologia da UFPR e também a professora Shirley do Departamento de Genética aqui da Federal do Paraná. Bom, muito obrigado a vocês e sucesso nas que próximas expedições possam acontecer, agregando muito mais para o conhecimento científico aqui da Universidade. Obrigado. Obrigado.